Olá pessoal do Educacional Plenos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, vamos fazer aqui mais uma questão da UMESP, meio do ano 2018, primeira fase. Antes peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos e claro, faça sua inscrição no nosso canal e ative as notificações para ficar ligado em tudo que nós postamos aqui, senão você não recebe as notificações do YouTube. Vamos lá para a questão de matemática. Sendo x um número real maior que 2 terços, a área de um retângulo é dada pelo polinômio aqui. Não vou falar tudo. Se a base do retângulo é dada pelo polinômio x mais 7, o quadrado da diagonal do retângulo é expresso pelo polinômio lã. Bom, primeiro conceito aqui, o que é a área de um retângulo? Então, aqui a gente tem um retângulo, uma tentativa de retângulo. Eu vou chamar de B a base e A a altura. A gente sabe que a expressão da área do retângulo é justamente base vezes altura. Agora, olha só que interessante. Se o polinômio aqui, 3x quadrado mais 19x menos 14, é a expressão algébrica da área e x mais 7 é a expressão algébrica da base, você espera, obviamente, que a área, o polinômio da área seja divisível pelo polinômio da base. E, de fato, isso é verdade. Pelo seguinte, quando você calcular as raízes, usando o Bhaskara, deste polinômio, você vê que uma delas é x igual a menos 7. Esse cara é divisível pelo polinômio, pelo monômio, x mais 7. É um teorema. Mas tudo bem, eu preciso dividir. Por quê? Qual que é, o que se espera, né? Vou colocar aqui, a altura vai ser a área dividida pela base. Então, eu preciso calcular a altura dividindo a expressão da área pela expressão da base. E por que eu vou calcular a altura? Bom, você quer o quadrado da diagonal em expressão algébrica. A diagonal está aqui, 90 graus. Você sabe que a diagonal ao quadrado é a quadrado mais b quadrado. Então, você precisa da expressão do azinho para achar a expressão da diagonal ao quadrado. Você pode fazer a divisão do polinômio de qualquer maneira, que você preferir aí. Brio, Rufin, não sei o quê. Eu gosto de fazer pelo método da chave. É menos usual, mas eu acho muito mais intuitivo. Então, é o método da divisão. Aqui tem 3x ao quadrado, certo? Eu preciso fazer com que apareça 3x ao quadrado. Então, eu coloco aqui 3x, tá bom? Então, vai aparecer aqui o menos da divisão. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Aqui vem o mais, por causa do mais 7. 3x vezes 7 dá 21x, tá bom? Agora, fazendo aqui as continhas, você cancela o 3x ao quadrado. E 19x menos 21x. O que é isso aqui? Menos 2x menos 14. Já saiu a expressão praticamente aqui. Você põe o menos, porque aqui nos dois caras tem o menos. Na verdade, só nesse aqui já bastaria para o menos. Mas nos dois tem o menos. E olha só, se eu multiplicar por 2 todo o polinômio, eu vou chegar exatamente nisso aqui. Então, eu coloco o menos da divisão, do método da divisão, do método da chave. E agora, eu faço o menos do 2 aqui. Então, é menos 2x menos 14. Observe que, simplesmente, você tem um polinômio menos ele. Cancela. Isso aqui dá 0. Então, você acabou de descobrir que o polinômio área, dividido pelo polinômio base, é exatamente o polinômio 3x menos 2, que é o polinômio altura. E, como a gente esperava, o resto é 0 da divisão, porque um polinômio divide o outro. Agora, a gente retoma a expressão da diagonal ao quadrado. De que modo? Bom, diagonal ao quadrado vai ser a altura, que é 3x menos 2 ao quadrado, mais a base, que é x mais 7 ao quadrado. Bom, agora a gente tem que fazer as continhas. Primeiro, do primeiro trinômio aqui. Bom, isso aqui é o quadrado, então é 9x ao quadrado, mais 4, que é o 2 ao quadrado. Agora, 3 vezes menos 2, vezes 2. Então, dá menos 12x. E o x também. Agora, aqui, do segundo trinômio, x quadrado, 49 e 14x. Certo? Bom, simplificando, juntando as coisas aqui. 9x ao quadrado com x ao quadrado, dá 10x ao quadrado. 12, vou só cancelar para a gente já não fazer a conta de novo, né? Menos 12x com 14x, dá 2x. Então, já foram aqui os caras que têm o x. 4 mais 49, positivo aqui, 53. Acabou a conta. A resposta está na alternativa E da questão, tá bom? Uma questão muito legal, que envolve geometria básica, né? Área e diagonal de retângulo. E também, álgebra de polinômios. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço que se inscrevam, ativem as notificações. E claro, peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho